O governo Lula apresentou um amplo pacote econômico para tentar economizar R$ 327 bilhões em gastos públicos em cinco anos. Entre as medidas estão mudanças na aposentadoria de militares, alterações na forma como o salário mínimo passará a ser reajustado, além da isenção no imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil, para compensar mais cobrança para quem recebe mais de R$ 50 mil. Apesar de o plano ser apresentado como corte de gastos, o mercado reagiu mal. Isso porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou num pronunciamento na TV o aumento da faixa de isenção do IR antes de explicar em detalhes outras medidas para equilibrar as contas do governo. O resultado? O dólar disparou. Um dia depois, Haddad deu uma coletiva e anunciou outras medidas de corte. Mesmo assim, isso não foi suficiente para acalmar o mercado, e o dólar chegou a bater R$ 6. Eu sou João Felletti, da BBC News Brasil, e neste vídeo eu explico em três pontos as medidas anunciadas pelo governo. Elas constam de um projeto de lei que ainda vai ser votado pelo Congresso. Eu começo pelas mudanças no imposto de renda, que vão afetar estimados 30 milhões de contribuintes, mas que, na prática, não representam cortes nos gastos do governo, o que irritou o mercado. Bom, vamos à medida. Hoje todos aqueles que ganham até dois salários mínimos estão isentos, ou seja, não pagam imposto de renda. A proposta do governo é ampliar isso para quem ganha até R$ 5 mil, uma promessa feita pelo presidente Lula ainda na campanha eleitoral. Quem ganha até R$ 7.500 também vai ser beneficiado, não com a isenção, mas com uma alíquota mais baixa de IR que ainda não foi especificada. A ideia do governo é que as mudanças no imposto de renda só passem a valer em 2026, após serem votadas no Congresso em 2025. Mas você deve estar pensando que uma medida que isenta mais pessoas de pagar imposto de renda não representa uma economia para o governo, além de diminuir a arrecadação de impostos, certo? Sobre isso, Haddad disse que a diminuição da arrecadação do governo com essas medidas será compensada com uma tributação mais elevada, ou seja, aumento no imposto de renda de quem ganha mais de R$ 50 mil por mês. Os detalhes de como vai ser essa tributação ainda não estão totalmente claros, mas Haddad deu um exemplo. Pessoas que hoje têm renda e não pagam imposto, uma renda superior a R$ 50 mil por mês, ou seja, R$ 600 mil por ano, elas vão passar a pagar o mínimo. O que significa isso? Vamos supor que uma pessoa tenha aluguéis, tenha salário, tenha dividendos, tenha juros, ela vai somar o que ela recebeu, qual foi a sua receita, e ela vai calcular 10% desse valor que ela recebeu, em todas as rubricas. recebeu, vamos supor que ela tenha uma renda anual de R$ 1 milhão, ou de R$ 600 mil para pegar o começo da escadinha, R$ 600 mil, aí ela vai fazer a conta o seguinte, eu paguei R$ 60 mil de imposto de renda? Não, eu paguei R$ 35 mil de imposto de renda, eu vou ter que recolher R$ 25 mil para completar os R$ 60 mil. O mesmo vale para a pessoa que ganha R$ 1 milhão. Agora, suponha que ela ganha R$ 600 mil e ela pagou R$ 80 mil de imposto de renda, ela não é atingida pela medida. Ou seja, nós estamos fazendo, é um conceito novo de imposto de renda mínimo, de imposto de renda mínimo, considerada toda a renda da pessoa e considerado tudo que ele pagou de imposto de renda naquele exercício. O primeiro pronunciamento oficial de Haddad sobre esse assunto, no dia 27 de novembro, tinha levado o dólar ao seu maior valor nominal da história, R$ 5,91. E no dia 28, depois da entrevista coletiva do ministro, o dólar bateu um novo recorde, chegando a R$ 6 para depois recuar. É uma reação do mercado financeiro à percepção de que a isenção de IR abalaria as contas do governo, já que significaria a renúncia a pelo menos R$ 35 bilhões por ano em arrecadação. Fernando Haddad disse que essa medida, no entanto, não vai aumentar nem diminuir a arrecadação do governo. O objetivo da reforma tributária é buscar eficiência e justiça tributária. Essa é a finalidade. Um segundo ponto importante do pacote é a proposta de mudanças nas aposentadorias militares. E, neste caso, isso pode representar alguma economia nas contas públicas. O governo quer impor uma idade mínima para essas pensões de militares, que ainda não foi detalhada. O critério atual é só de tempo de serviço de 35 anos, mas economistas argumentam que, na prática, hoje um militar pode se aposentar relativamente jovem, com pouco mais de 50 anos, e passar décadas na reserva recebendo 100% do salário, e ainda transferir esse benefício a parentes depois de morrer. Isso, aliás, me leva ao próximo ponto. O governo quer extinguir a transferência de pensão dos militares para parentes, e acabar também com um procedimento chamado morte ficta. Hoje, quando um militar é condenado ou expulso, ele é tratado para fins de pensão como se tivesse morrido. Ou seja, sua família tem direito de receber 100% da pensão. As pensões dos militares são consideradas as mais generosas e desequilibradas do sistema brasileiro. O rombo nas aposentadorias militares foi estimado em R$ 49 bilhões em 2023. Em valores absolutos, é um rombo menor que os regimes de previdência, tanto dos servidores públicos quanto dos demais trabalhadores. Mas o dado que realmente chama a atenção é o déficit por pessoa. Eu vou explicar melhor. No INSS, cada pensionista representa um déficit de R$ 9.400. Entre os servidores públicos, ele é muito maior, R$ 69 mil. Mas entre os militares, o valor chega a R$ 159 mil. Em outras palavras, cada beneficiário militar custa 17 vezes mais que os demais beneficiários civis da Previdência. As Forças Armadas acataram as reformas pontuais pelo Ministério da Fazenda, mas os militares defendem o salário integral na aposentadoria por não serem considerados aposentados e sim reservistas, que podem ser convocados ao trabalho em alguma eventualidade. O governo também quer aumentar os mecanismos de controle sobre os benefícios sociais e limitar o aumento do salário mínimo. Hoje, esse aumento é vinculado ao aumento da inflação e ao índice de crescimento do PIB do país. A proposta agora é, depois do reajuste pela inflação, limitar o aumento a 2,5% ao ano, mesmo que o PIB cresça mais do que isso. No caso do BPC pago a idosos vulneráveis ou pessoas com deficiência que não contribuíram para a Previdência, Haddad diz que foi criada, entre aspas, uma indústria de liminares para pagamento do benefício. E ele propôs mudanças no acesso, como levar em conta a renda de outras pessoas próximas ao beneficiário e, em uma mesma família, a renda de um benefício voltará a contar para que ela tenha acesso a outro benefício. Sobre o abono salarial, que é uma espécie de salário adicional para trabalhador CLT que ganha até dois salários mínimos, Haddad disse que o benefício passaria a ser corrigido pela inflação em vez de subir junto com o salário mínimo. Um ponto importante são os chamados supersalários de servidores. O ministro disse que quer garantir que todos os agentes públicos estejam sujeitos ao teto constitucional, um valor que hoje é de pouco mais de R$ 44 mil. Mas esse valor aumenta no caso de penduricalhos pagos a servidores do Judiciário, por exemplo. Só que mudar isso, segundo Haddad, vai depender de uma lei complementar a ser apresentada para análise do Congresso. Tudo isso é parte da pressão para enxugar despesas públicas e cumprir o chamado arcabouço fiscal, que são as regras que controlam os gastos do governo. A gente vai acompanhar a tramitação desse pacote do governo e os desdobramentos políticos e econômicos disso. Fique de olho na nossa cobertura em bbcbrasil.com, nas redes sociais e nos nossos canais no YouTube e no WhatsApp. Obrigado e até a próxima!